Música Mas quem que começou tirando Jani Bartim? Eu e tua mãe Vocês querem complicar Vai muito mole, não era? Não tinha nenhum E você também tirou Eita Eu Eu vou gravar aqui Nossa Abre espaço para você Nossa mãe Gente Gente Música A minha roupa é assim, cai tudo Eu conheço que caiu de ricada Por isso que eu to maluco E o próximo ao meu Vocês mexem, tiram a estrutura da coisa primeira? Olha aí, ó. Essa foi fácil, hein? Eu acho que eu sou bem fácil também. A gente não aceitava, tá? Ai, não, ela tá forte. A senhora tava torcendo, que que é isso, né, mãe? Uhum, com certeza. Ficou quando foi com você. Ó! É bom, né? Não vai assim, mas... Molinha, molinha. É, mas eu sempre escolhi agora aqui pra faz por mim. Alô? Ai, não vai assim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau! Tchau, tchau. E aí, eu vou te dar mais. Ah, mas é porque eu não chego da minha vez, Sérgio.